E aí DJ Smith 17, barulhando tudo porra, esse é o DJ Magrones, toca na potaria, toca na potaria Salseiro no Elipa, o Magrones que comanda, salseiro no Elipa, o Smith que comanda Vai puta, taca xota, taca a xota pra banca Vai puta, taca xota, taca xota, taca xota, taca xota Vai puta, taca xota, taca a xota pra banca Salseiro no Elipa, o Magrones que comanda, salseiro no Elipa, o Smith que comanda Vai puta, taca xota, taca a xota pra banca Vai puta, taca xota, taca a xota pra banca Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o xota, taca 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 o xota, Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão No piro do cafetão, moleque, tá com o serecão Obrigado.